Olá turma, bem-vindos todos à terceira videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, disciplina obrigatória, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto dessa videoaula, eu irei enunciar uma questão que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à videoaula? Na aula de hoje, vamos continuar a exposição da chamada Escola Histórica da tendência historicista do pensamento econômico no século XIX, que criou raízes principalmente nos países de língua alemã. Vimos, na última videoaula, que os historicistas priorizam o método indutivo, o método concreto, em oposição à perspectiva bastante abstrata dos economistas clássicos, dos representantes da Escola da Economia Política Clássica inglesa. No entanto, há de se observar que os historicistas não condenam por inteiro o uso do método abstrato e dedutivo dos estudos clássicos. O próprio Rocher, expoente da velha Escola Histórica alemã, reconheceu o valor da abstração, principalmente nos estágios preparatórios do estudo. A abstração teria um papel para criar um ponto de partida, uma base, para se desenvolver os estudos, estudos de natureza, principalmente empírica, principalmente observacional. Estudos pautados, digamos assim, pelo método histórico. Portanto, embora autores da corrente historicista, como Virgo Rocher, desse algum papel, algum espaço, concedesse algum espaço para o método abstrato, ele dizia que a abstração teria apenas um papel complementar na investigação econômica. O método principal, a estratégia principal, certamente ela seria concreta e indutiva, pautada na observação de fatos históricos. O que se obtém na história? O que se extrai da observação dos fatos históricos? A observação específica. O economista não deve buscar identificar nessas observações leis imutáveis, leis imutáveis do campo da ciência social, leis imutáveis que descreva a natureza humana, porque isso não existe, está fora de cogitação. Os economistas podem, com base na observação histórica, fazer algumas deduções a respeito de propriedades conhecidas e relativamente estáveis da natureza humana, o que não dá para identificar leis imutáveis nessa natureza. Como se chega a essas propriedades conhecidas e estáveis da natureza humana, pela observação específica e também por um processo de generalização a partir desses dados observados. Então, se há alguma generalização ou abstração no método econômico, ele se dá com base nos dados extraídos da observação da realidade, não pelo caminho da pura abstração, não pelo caminho abstrato, introspectivo, tão característico dos economistas da escola histórica da economia, perdão, dos economistas da economia política clássica. Aqui, a ênfase está na observação e também se permite alguma generalização a partir da observação do dado histórico. Portanto, nessa perspectiva, o material histórico tem uma importância crucial para a ciência social e para a economia em particular. Todos os outros métodos que poderiam ser empregados na análise econômica teriam um papel secundário e subordinado à estratégia principal, que é o método histórico de indução estatística. E também é importante ressaltar que os economistas historicistas enfatizam sempre o tratamento interdisciplinar. Então, a própria economia não seria uma ciência totalmente autônoma, seria, digamos, uma subdisciplina de uma ciência mais geral, de uma espécie de sociologia geral, uma ciência social mais ampla. A economia seria um capítulo dessa ciência, digamos assim. Portanto, tem essa perspectiva contra o excesso de abstração. O homem deve ser observado tal como se comporta, se verifica na realidade. A tese do John Stuart Mill, de que os economistas estudam o homem com certas características que ele define como homoeconômicos ou homem econômico, esse tipo de hipótese de identificar um homem abstrato, idealizado e estudar o fenômeno a partir da idealização do homem, e isso é, digamos assim, criticado, contestado pela perspectiva historicista. Cabe ao analista, cabe ao cientista social e ao economista, em particular, observar a história. Evidentemente, o observador, o estudioso, ele tem uma perspectiva filosófica. A filosofia, ela é importante, ela não está banida. Os historicistas acreditam que é possível um casamento perfeito entre a filosofia e a história. Então, deve-se explicar os fenômenos econômicos por um processo que parte de elementos empiricamente conhecidos da natureza humana. Qualquer dedução que possa ser feita, ela não é puramente abstrata, ela não é apenas a arte do raciocínio. Ela é sempre algo pautado na observação da realidade, em elementos empíricos. Portanto, não se pode postular o homem econômico. Simplesmente partir da hipótese de um homem auto-interessado, que busca maximizar a riqueza pelo mínimo esforço, que é a hipótese consagrada nos clássicos, principalmente a partir dos escritos metodológicos de Stuart Mill. Pelo contrário, os economistas históricos, os economistas da corrente do historicismo, enfatizam a observação empírica. Não que eles fossem radicalmente empiristas. Eles não eram baconianos, ou Francis Bacon, em referência ao filósofo Francis Bacon, que era radicalmente empirista. Eu não estou dizendo isso, que eles sejam assim. Mas eles dão muita ênfase ao papel da investigação empírica de fatos concretos. E tem esse casamento com a filosofia. A filosofia principal, que noteia a perspectiva do historicismo, sem dúvida, é o idealismo hegeliano. De certa forma, os historicistas conciliam uma perspectiva empirista com uma base filosófica idealista que tem como Hegel o filósofo principal. Então, é, na verdade, um amálgama de ideias, de perspectivas, unindo o idealismo hegeliano com a ênfase na observação dos fatos. Então, os historicistas combinam essas duas matrizes. Eles acreditam que se faz um bom casamento entre essa perspectiva filosófica e a observação histórica, a ênfase na investigação de fatos concretos. Vamos falar um pouco da perspectiva filosófica que leva a uma visão de sociedade, a uma ontologia social típica do historicismo. Esses autores pensam a realidade social e econômica, em particular, como uma totalidade orgânica. Ou seja, o fato econômico, o fenômeno econômico, não é simplesmente a soma de indivíduos auto-interessados que atuam mecanicamente. Eles acham que o processo social é resultante da interação complexa dos agentes. Dessa interação resulta um todo que é orgânico, que é sistêmico, que é organizado, portanto orgânico. Um todo cujas partes estão em permanente interação, sistemas que se desenvolvem por meio das interações entre as partes e que se comportam de uma maneira orgânica, como uma totalidade autoconstituída. E se lembra Hegel. Isso indica algo em comum com Hegel. No entanto, o Hegel tem uma perspectiva muito particular da racionalidade histórica. Ele acha que a história é o reflexo do desenvolvimento do espírito, do espírito absoluto, o chamado Geist. A história representa o sistema das ideias refletido na organização social, nas instituições sociais. Então, ele vê uma lógica, ele vê um enredo que comanda a história a partir do desenvolvimento do espírito absoluto, desenvolvimento esse movido pela dialética dos conceitos, a dialética no plano das ideias. Os historicistas não utilizam dialética hegeliana, não fazem análise de conceitos, nem se preocupam, nem empregam a lógica hegeliana. O importante assinalar da perspectiva historicista é que esses autores veem a história como um processo significativo. Para eles, os eventos históricos possuem significados, não é apenas a descrição de um fato mecânico, mas é algo que carrega significados. Esses significados devem ser identificados pelo estudioso, pelo cientista, devem ser desvendados. Esses significados, de fato, se formam socialmente e são expressos pela ação humana e cabe ao historiador identificar ou desvendar esses significados. Significados que variam no tempo e são distintos em diferentes tipos de sociedade. Portanto, há essa tarefa do historicista. identificar e desvendar significados. Para isso, ele deve prestar atenção em como as pessoas pensam e vivem em cada contexto social. Ele deve estudar procurando identificar como instituições específicas são afetadas por tendências ou condições gerais da sociedade. Com base nessas observações, o historiador chega a identificar as regularidades ou condições fundamentais presentes em determinada sociedade. Pelo emprego do método empírico, pelo bom emprego da análise empirista, o historiador, o economista, de perspectiva historicista, ele é capaz de desvendar as ações, os eventos concretos, identificar o significado associado a esses elementos e oferecer, então, um estudo bem embasado. Não se trata apenas da descrição de fatos. Não se trata apenas da análise mecânica da sociedade. Há uma camada subjetiva que deve ser desvendada pela análise econômica. O historicista enfatiza sobremaneiro o papel das crenças. Na perspectiva dessa escola, da escola histórica, a investigação social deve preocupar-se com o próprio mecanismo em que as ideias são formadas na mente dos agentes. Não se pode postular simplesmente um homem econômico, racional e onisciente. Pelo contrário, aceitando a tese de que as ideias são moldadas na consciência individual por meio de um processo histórico e social, cabe ao historicista estudar a formação, a constituição dessas ideias e procurar caracterizá-las em cada contexto social. Ele deve levar em conta que fatores sociais modelam a consciência dos indivíduos e que essa consciência fica manifesta nas instituições, o que lembra muito Hegel, como as instituições traduzem o Geist, o espírito absoluto, naquele estágio do seu desenvolvimento. Sem exatamente essa perspectiva hegeliana, os autores da escola histórica vão dizer que é necessário estudar a consciência dos indivíduos e como isso se manifesta nas instituições sociais, a relação entre o pensamento individual, os agentes, e o conjunto das instituições sociais em cada contexto social. Então, a ênfase recai no estudo das crenças individuais dos membros da sociedade e como essas crenças ficam incorporadas nas convenções sociais e, a partir disso, como instituição social, essas crenças passam a acomodar a própria vida social. Falamos na velha escola histórica alemã, na nova escola, Eu citei na última videoaula os grandes expoentes dessa tradição, como Recher, Kauni e Bruno Hildebrand. Agora, eu vou comentar outros autores que podem ser enquadrados, podem ser, digamos, identificados como representantes, também representantes da escola histórica alemã. Um deles é Arthur Spithhoff, um autor que nasceu em 1873 e viveu mais da metade do século XX, foi até 1957. Spithhoff foi um dos principais alunos do Schmoller, Schmoller que é o principal expoente da chamada nova escola histórica alemã. Um dos principais alunos de Schmoller foi o Spithhoff, que também se envolveu na batalha de métodos que Schmoller travou contra Menga, que eu comentarei mais a respeito dessa batalha em outro ponto do nosso curso. Ao contrário do mestre dele, do Schmoller, o Spithhoff era menos hostil à abordagem dedutiva dos economistas clássicos, menos hostil em relação ao próprio Carl Menger. Ele enfatizava a importância das hipóteses iniciais e dizia que tais hipóteses deveriam ser testadas na pesquisa histórica. Spithhoff deu uma importante contribuição na teoria dos ciclos econômicos, que era objeto de estudo da escola histórica também. A escola histórica se preocupava muito com a descrição das flutuações econômicas. Outros dois autores importantes que eu vou citar aqui, mas que não vou me aprofundar tanto, porque eles são mais sociólogos do que economistas, é o Werner Zombart, de 1863 a 1941, e o Max Weber, de 1864 a 1920. viveu pouco mais de 50 anos. Como disse, eram mais sociólogos do que economistas. Eles enfatizavam a relação entre a vida econômica e a estrutura social. A principal obra do Zombart se intitula Capitalismo Moderno e foi publicada em 1902. Sobre o Max Weber, eu acho que eu nem preciso apresentá-lo, porque é um sociólogo amplamente conhecido, é considerado um dos maiores sociólogos de todos os tempos, talvez ao lado de Karl Marx. Eu voltarei em outro ponto da videoaula, a tecer alguns comentários importantes sobre o legado de Max Weber. Mas antes, eu vou retomar aqui a exposição da Escola Histórica, citando uma, digamos, tradição no campo de historicismo, mas que se estabeleceu na própria Inglaterra e não na Alemanha, nos países de língua alemã. Se verifica, no século XIX, um punhado de autores britânicos, em geral ingleses ou irlandeses, que enfatizavam o método histórico. Ou seja, embora os economistas britânicos, na tradição da economia política, tenham empregado mais o método abstrato, o método teórico, do que o método concreto, indutivo, embora boa parte desses economistas, de fato, repudiaram o enfoque historicista em economia, pode-se identificar, mesmo no contexto britânico, um punhado de autores que aderiu a uma concepção similar à dos povos de fala alemã. Eles, de fato, não pertenciam a uma escola bem definida, mas na literatura, nos antigos livros de história do pensamento econômico, que eles são agrupados como membros da chamada escola histórica inglesa, entre aspas, porque não é exatamente uma escola. E também não é totalmente inglês, que é composta por autores irlandeses. Não se trata propriamente de uma escola, mas um apanhado de trabalhos isolados. Alguns autores que normalmente são classificados dentro dessa tradição da chamada escola histórica inglesa. Tal escola, entre aspas, inicia-se com Richard Jones, importante autor do começo do século XIX, que escreveu o conhecido ensaio sobre a distribuição de riqueza e as fontes da inflação, que é um tratado de 1831, que é considerado o principal trabalho de Richard Jones. Jones critica o pensamento econômico da época, critica as ideias de Ricardo, e apresenta o método indutivo, quer dizer, critica o método puramente abstrato na economia, enfatiza o método indutivo da observação histórica e fornece exemplos de como se deve aplicar esse método. O Jones, como os historicistas de língua alemã, não acreditava em leis de validade universal na economia, mas admitia que, sob certo contexto, dentro de um âmbito bem delimitado, as leis econômicas seriam possíveis e poderiam ser identificadas observando-se vários casos ao longo da história. Cabe ao economista, a partir da sua análise histórica, identificar a organização econômica, as formas originais dessa organização, como são as formas da organização econômica e como essas formas evoluem ao longo da história. Então, Jones enfatiza o estudo, a identificação das estruturas econômicas da sociedade, em especial como se dá a relação entre as classes sociais. De uma maneira pioneira, antecipando o que depois apareceria na obra de Stuart Mill, Jones analisa o fundo de salários, ou seja, a quantidade de renda na sociedade que pode ser utilizada na contratação de trabalhadores, e que constitui um fundo de salários. É a quantidade de recursos que, anualmente, o sistema produtivo na sociedade destina ao pagamento de salários. Mas ele vai identificar esse fundo de salário a partir de uma análise bastante detalhada a respeito das várias formas de renda que são geradas na sociedade. Ele fala, olha, há um rendimento que é consumido pelos produtores direto, ou seja, os próprios indivíduos que produzem consumem a renda gerada pela sua produção, o rendimento do trabalho direto do indivíduo que atua meio por conta própria. Tem a renda, e em geral esses indivíduos atuam no setor agrícola, mas tem a renda dos que vivem do próprio trabalho sem atuar na agricultura, que é esse tipo 2 de renda. E tem a renda de natureza mais capitalista, digamos assim, a renda que é acumulada e utilizada na obtenção de lucro, com a contratação de fatores de produção. A renda que gera acumulação. É o incidente anual que é empregado na contratação de recursos produtivos e que pode ser acumulado. Jones analisou a teoria da renda de Ricardo, em especial, ele viu o fenômeno da renda diferencial, o fato de que novas grebas, novas porções de terra resultam num retorno produtivo cada vez menor, um tema que foi estudado em HPE1, inclusive Jones vai criticar a teoria da renda de Ricardo, dizendo que a renda não é paga apenas dessa forma e não é gerada só por esse fenômeno da renda diferencial, fenômeno que ele estudou, que ele conhecia. Existe um conceito de renda que ele chama de renda absoluta, que é paga pelos indivíduos que trabalha na terra dos proprietários e paga aos proprietários uma renda para poder dispor dessas terras, é como se fosse um aluguel das terras, a renda absoluta, mas existem várias outras formas de renda gerada na agricultura, porque a relação do produtor com o proprietário da terra é bastante diversificada, que inclusive ela é diferente em diferentes regiões da Inglaterra, por exemplo. Às vezes a associação entre o proprietário e o trabalhador rural é na forma de uma distribuição do retorno, eles são meieiros, metade da produção fica com o proprietário, outra metade fica com o trabalhador rural e assim por diante. Então, não há apenas esse critério da renda que é paga com base no diferencial. Então, a teoria da renda diferencial, segundo Jones, ela não explicaria toda a realidade complexa em que as várias formas de rendimento são formadas, são repartidas no setor rural, em especial na atividade agrícola. Então, as formas de renda, as formas de associação no campo, associação produtiva no campo, são muito mais diversificadas e complexas do que a simples teoria da renda diferencial de Ricardo. Agora eu irei listar outros participantes dessa escola, da escola histórica inglesa. John Kills Ingham, William Welwell, Thomas Edward Cliff Leslie, Walter Batehott, Thomas Rogers, Arnold Toynbee, William Cunningham e William James Ashley. Eu poderia também incluir nessa escola o jurista e estatístico inglês, Leone Levy. Então, obviamente, esses autores dão contribuições muito particulares, eles têm um estilo próprio, mas eu posso, grosso modo, enquadrá-los dentro dessa tradição histórica da escola histórica inglesa. Essa corrente historicista inglesa guarda uma certa proximidade com os americanos da chamada escola institucional americana. Em especial, verifica-se a similaridade do trabalho dos historicistas ingleses e as teses de Thorntine Bundt-Weblin, o famoso Weblin, não confunda Weblin com Weber, de Max Weber. O Weblin é um economista americano, nasceu em 1857, foi até 1929, um importante economista da escola americana, um autor que enfatiza aspectos psicológicos e institucionais da economia prática, portanto, é considerado um economista institucional. Weblin estuda o impacto e as condições para a industrialização na Europa, nos próprios Estados Unidos, e como essas condições afetam o desenvolvimento particular, específico, em cada caso. Weblin, como os historicistas ingleses, critica os clássicos e a perspectiva puramente utilitarista que se faz presente em alguns economistas clássicos. Vamos ver alguns traços ou características gerais dessa escola historicista inglesa, no contexto da Inglaterra. É muito difícil caracterizá-la em sua totalidade, passando ao largo das especificidades de cada autor, das contribuições particulares de cada um. Há, contudo, elementos comuns entre eles. Em geral, esses economistas são mais otimistas que os clássicos. Eles eram hostis às ideias de Malthus. Eles não acreditavam que a natureza impunha um limite à possibilidade de enriquecimento dos indivíduos. Não acreditavam na tese da produtividade decrescente da terra, no limite da natureza e atender à demanda dos indivíduos, em especial dos trabalhadores. Eles eram mais otimistas. Eles não achavam que as pessoas estavam condenadas a viver num mundo de pobreza, que seria possível uma perspectiva mais otimista da economia. A natureza seria, sim, capaz de atender às necessidades humanas. No entanto, para se identificar a verdadeira capacidade do sistema de atender às demandas individuais por riqueza, seria necessário uma abordagem mais concreta, mais empírica. Nesse ponto, os economistas historicistas ingleses se alinham aos seus colegas alemães, os historicistas alemães, criticando ambos a escola clássica por ser excessivamente abstrata e realista. O que eles propunham era uma economia que procurasse relacionar uma análise econômica que relaciona a economia com outras ciências sociais. Eles se espelhavam no evolucionismo de Charles Darwin e Herbert Spencer e achavam que havia um grande escopo para aplicar a perspectiva evolucionista no exame da sociedade. Como os alemães criticavam a hipótese do homem econômico, em especial na Inglaterra, os historicistas ingleses criticavam o método de Stuart Mill chamado apriorismo, que é o método abstrato e apriore, que o Mill dizia que, base na introspecção, portanto, anteriormente à observação dos fatos, seria possível chegar aos grandes axiomas da análise econômica, que é o método apriore. O que os historicistas ingleses vão dizer é que a observação dos fatos era importante, o economista deve começar da observação dos fatos, ele não pode chegar aos apriores do conhecimento econômico pela mera observação. A análise é a posterior observação e não a priori. Então, como os alemães, os historicistas ingleses criticavam o postulado clássico do homem econômico e diziam que o economista deveria identificar o homem real em sociedade, com suas paixões, seus desejos, a maneira como ele é condicionado historicamente. Ele dizia que a ideia do homem econômico, a identificação do indivíduo simplesmente como um ser que busca a obtenção da riqueza com o mínimo esforço, simplesmente tratava-se, nessa crítica, de um viés ideológico, uma noção estilizada que encobre uma perspectiva ideológica. Porque a economia não pode ser analisada apenas da perspectiva da busca de riqueza, mas, tendo-se em conta, a interação entre a atividade econômica e o progresso moral dos indivíduos. A economia deveria ser uma economia solidária, a atividade de busca de riqueza deveria gerar solidariedade humana e progresso moral. É uma perspectiva muito próxima dos alemães, inclusive. Dentre os autores citados no contexto inglês, o Ingram, em particular, criticou o sistema a priori de Stuart in manyth classus como sendo antiquado, individualista e amoral. Vejamos um pouco mais de cada um desses autores. Cliff Leslie e Ingram, ambos leitores de Conte e dos alemães Rochers e Nhi, Walter Badehort era um crítico do método abstrato de Ricardo, mas não tão crítico quanto os demais historicistas. Foi ele que lançou a famosa tese, a famosa preposição metodológica, que também seria lançada por Cournot, pelo francês Cournot, de que a aplicação do método abstrato seria apropriada apropriada a estágios desenvolvidos da sociedade. Então, o método abstrato da economia clássica seria apropriado para se estudar as economias mais avançadas, no mesmo estágio da Inglaterra ou talvez da Holanda, e que não seria aplicável para se estudar economias mais atrasadas. Essa é a famosa tese de Badehort, que relativiza o emprego do método abstrato a esse tipo de sociedade. Os historicistas ingleses, em geral, fazem críticas teóricas, algumas dessas críticas foram interessantes e representaram uma importante contribuição, mas, em geral, esses historicistas compreendiam mal os clássicos. E, muitas vezes, as teorias alternativas propostas por eles não eram realmente satisfatórias. Richard Jones criticou a teoria da renda da terra de Ricardo, como eu já falei, ele critica, inclusive, a lei dos rendimentos decrescentes, que não tem relação com a fertilidade da terra, mas com a proporção em que os insumos são aplicados na produção. Uma lei que, de fato, tem validade universal, mas ele critica, principalmente dizendo que esse mecanismo de pagamento da terra não era observado em todas as unidades rurais da Inglaterra. Ele procurou estudar como, de fato, eram feitos os pagamentos pelo uso da terra e, por conta desse estudo, ele oferece uma nova e mais detalhada definição de renda fundiária. Walter Bagehot propõe um novo e equivocado conceito de custo de produção. Não é um conceito que leva em conta o custo de oportunidade, é um conceito ainda muito contábil, muito baseado nas despesas da produção, não, mas o Bagehot tratou de desenvolver esse conceito. Outra contribuição, ele aprofundou a compreensão do papel do empresário e contribuiu positivamente na análise da função dos bancos, que não era muito bem compreendido nessa época, a relação entre os bancos, o eventual papel de um banco central, não havia um banco central na Inglaterra. O Leslie desenvolve uma teoria de preços e uma teoria de salários, discute problemas agrários e a distribuição de metais preciosos. O Arnold Toyby, outro economista da escola histórica inglesa, estudou a legislação trabalhista e o modo como essa legislação afeta os salários. Em comum, todos esses autores criticam a teoria do fundo de salários de Stuart Mill. Também era usual criticar o movimento relativo de salários e lucros da teoria ricardiana, imaginando, erroneamente, que em Ricardo haveria sempre uma relação inversa entre essas duas variáveis. E a gente sabe que, dada a variação na própria medida do valor e também considerações de natureza dinâmica, fazem que nem sempre salário e lucro caminem em direções contrárias, embora, de fato, isso ocorra no modelo básico de Ricardo e isso se verifique na maioria das vezes. Conclusão. Os economistas da escola histórica inglesa fornecem, de fato, alguma inovação teórica contudo, seus trabalhos eram em geral fragmentados e apresentavam inconsistências. Isso explica em parte porque essa escola acabou não prevalecendo no ambiente acadêmico inglês. Bom, feita essa apresentação da escola histórica inglesa, vamos agora analisar as controvérsas metodológicas que acabaram enfraquecendo o historicismo, tanto o historicismo alemão quanto o historicista, historicismo dos próprios ingleses e irlandeses, fez com que essa perspectiva não, digamos, frutificasse muito no solo inglês. O principal ataque à ênfase excessiva no método indutivo, no método concreto dos historicistas, o principal ataque a essa perspectiva metodológica partiu do pai do John Manacanes, do famoso pai da macroeconomia, que é o Neville Keynes, que nasceu em 1852 e faleceu em 1949, inclusive faleceu depois do filho do Keynes, se não me engano faleceu em 1946, o Neville Keynes incutiu entre os economistas a necessidade de se aceitar uma espécie de pluralidade de métodos. Neville era economista e tornou-se mais conhecido por seus escritos versando sobre lógica e método econômico do que propriamente os seus escritos de economista, mas ele também tem contribuições no campo da economia. Ele foi professor de Cambridge e curiosamente a esposa dele se tornou prefeita de Cambridge, a mãe do Keynes. Então vamos falar um pouco da crítica metodológica do pai do John Manacanes, que é o Neville. A principal obra de Neville intitula-se The Scope and Method of the Political Economy, o escopo e o método da economia política, esse é o famoso livro dele. Neville afirma que o método indutivo não pode excluir a dedução, então a ênfase dos historiadores no método indutivo não leva em conta que é necessário uma combinação desses dois métodos, porque um método não exclui o outro. Escreve Keynes, o Neville Keynes, de acordo com o departamento especial ou o aspecto da ciência sob investigação, o método apropriado pode ser o abstrato ou realista, o dedutivo ou indutivo, o matemático ou estatístico, hipotético ou histórico. Portanto, Keynes oferece essa crítica ao método indutivo unilateral dos historicistas e também critica uma certa tendência psicologista na economia do século XIX. Principalmente, ele identifica um certo psicologismo mal estabelecido no Stuart Mill. Keynes acusa o historicismo porque esta tendência, essa corrente de autores se apega unilateralmente ao método indutivo e também preocupa isso que nós falamos, a preocupação da escola histórica em estudar a formação de ideias na consciência individual. Porque, para Neville, isso parecia mais um objeto de análise do psicólogo do que propriamente do economista. A identificação dos elementos subjetivos que compõem conhecimento humano, para Neville, não é tarefa da economia como ciência. Isso pertence ao âmbito da psicologia, que é uma outra ciência. A economia política essencialmente deve descrever fatos econômicos, leis econômicas. Ela é uma ciência social, não é uma ciência psicológica. As leis econômicas dizem respeito a fatos sociais complexos que não podem ser deduzidos de leis psicológicas. Há muitas leis na economia que não são derivadas da psicologia, que não têm nenhuma relação com a psicologia. O Neville Keynes cita alguns exemplos. a lei que explica a determinação da renda da terra de Ricardo não é psicológica. A lei que relaciona o volume de moeda e o nível de preços na teoria quantitativa da moeda, o famoso P e Y é igual a MV, essa não é uma lei psicológica. A lei que descreve o efeito dos impostos sobre os lucros, as leis que regem e explicam os seus nomes industriais em geral. Todas essas leis e muitas outras não têm nada de psicológico, escreve Neville Keynes. Mas, se é assim, qual é o papel dos fatos psicológicos para a economia? Nessa ciência, tais fatos são apenas assumidos, eles são importados da própria ciência psicológica. Eles não são investigados nos domínios da ciência econômica. Muitas vezes, os economistas utilizam certas proposições ou certas leis psicológicas como base do seu raciocínio. Ela importa da psicologia a base psicológica dos raciocínios econômicos. Mesmo os raciocínios que partem de dados psicológicos, eles devem ser suplementados pela observação direta de fatos sociais complexos que constituem a vida econômica. Portanto, o uso da psicologia na economia deve ser feito de uma maneira com muita precaução. O economista não deve substituir o psicólogo. O trabalho do economista não se confunde com o do psicólogo. Essa crítica à psicologia atinge o Stuart Mill, o John Stuart Mill. Atinge os historicistas, na ênfase que dava o papel do estudo da formação de crenças, e atinge, inclusive, uma figura central dos próprios economistas clássicos. O Neville Kennedy lembra que o Mill, em pelo menos duas obras, os ensaios sobre questões não assentadas em economia política e o livro Sexto, da monumental obra lógica de John Stuart Mill, ele diz que, nessas duas referências, Mill se refere à economia como ciência moral ou psicológica. E ele diz, não, está errada essa maneira de encarar a economia. A economia não é uma ciência moral ou psicológica. Então, ele cita, olha, o Mill definiu a economia política como a ciência que se relaciona às leis morais ou psicológicas da produção e da distribuição de riquezas. Então, ele acha que o Mill exagerou a aproximar a economia da psicologia. Bom, vamos à questão desta videoaula. É a seguinte, no que consiste a escola histórica inglesa, cite seus principais autores e comente as contribuições principais de cada um deles. concluindo a crítica que Neville Keynes faz aos historicistas e aos historicistas e aos historicistas. Ele é incisivo em apontar um grave equívoco em Mill e mostra que essa acepção que aproxima a economia da psicologia acabou comprometendo a própria escola clássica, além de ser um erro dos historicistas, e pelo fato de ter essa componente, essa tentativa de aproximar a economia clássica da psicologia, tornou essa economia que, de fato, não aprofunda o estudo do aspecto psicológico, tornou-a mais vulnerável em relação aos ataques dos historicistas, porque os historicistas vão dizer, olha, os clássicos até definem a economia como ciência moral psicológica, mas não aprofunda o estudo da formação das crenças. Vamos, nesta parte da videoaula, resumir a posição do Keynes, do pai do Keynes, do Neville, ali está a foto dele. Então, ele diz o seguinte, olha, a escola histórica está errada, ele, de fato, oferece um ataque metodológico a essa escola e mostra que, no trabalho, na investigação do economista, é necessário combinar todos os mestres de investigação. Também critica a perspectiva metodológica de Mill, dizendo que ele faz, ele busca uma definição equivocada do objeto da economia, confundindo-a com a psicologia. As críticas de Neville Keynes ajudaram a, digamos, enfraquecer a força do historicismo, inclusive, da sua corrente inglesa. Foram provocações que atingiram tanto a escola histórica quanto os próprios economistas clássicos, mas, na prática, acabou abanando mais a credibilidade da escola histórica do que a credibilidade da economia política clássica, que, de fato, entrou em crise, mas por outros motivos. E, do ponto de vista dos historicistas, eles não se emendaram, digamos assim. Eles não trataram de explorar melhor o método e tornar o método mais abrangente. De fato, eles não se sentiam incomodados com a crítica de Keynes. Inclusive, os historicistas eram relativamente indiferentes a discussões puramente metodológicas. Estavam mais focados no trabalho de investigação histórica e suas monografias. Então, de fato, as controvérsias metodológicas para os próprios historicistas tiveram uma importância secundária, mas para a opinião pública em geral, as observações de Keynes e o scope método de economia política do Neville Keynes, que estão me referindo, tiveram, de fato, um papel na ruína da escola histórica entre o fim do século XIX e o começo do século XIX. A própria economia política clássica inglesa entrou em crise, mas ela não foi substituída pela escola histórica, porque a escola histórica também estava com a sua credibilidade abalada. Mais importante, no sentido de restabelecer as credenciais da economia, de recuperar o prestígio dos economistas, fazer a ciência avançar, foram as contribuições de Alfred Marshall. Marshall não estava tão preocupado em recusar o historicismo, simplesmente ele propunha uma investigação econômica ampla que levasse em conta os fatos históricos e que mantivesse a ênfase na análise abstrata, o que está presente na obra do Marshall, nos seus famosos princípios de economia de 1890. Note que é o mesmo ano do lançamento da obra metodológica de Neville Keynes. De fato, em matéria de doutrina econômica, os ensinamentos de Alfred Marshall em pouco tempo dominaram completamente a academia inglesa. Marshall fez algumas concessões à escola histórica e enfatizava a importância da investigação empírica dos estudos históricos na economia. Mas ele deu grandes contribuições no desenvolvimento da economia teórica e abstrata. Ele evitou criticar por inteiro a escola histórica. A ideia dele era unir da perspectiva historicista da perspectiva teoretica e fazer avançar a análise abstrata da economia. Pode-se dizer que com a sua contribuição no campo da economia teórica da economia abstrata, o Marshall acabou restringindo o alcance do método indutivo. Ou seja, em suas contribuições específicas em teoria, ele mostrou a importância do método abstrato. E, de fato, o Marshall tinha predileção por teorias abstratas. Ele procurava conceder um papel para a história e conciliar as duas perspectivas. o historicismo foi criticado na Inglaterra, como nós vimos, por Neville Keynes, em parte, pela ênfase da economia abstrata em Marshall, e foi criticado em outros lugares. De fato, na Inglaterra, o historicismo acabou sendo descartado a partir da projeção dos nomes de Marshall e Neville Keynes. na França, a escola histórica que nunca chegou a ser realmente importante e também entrou em um certo descrédito na virada do século. A Áustria, que estava isolada da influência da escola histórica alemã, graças à contribuição de Kalmenger, dadas as críticas de Kalmenger, o historicismo acabou enfraquecido na Áustria também. De fato, Kalmenger se dedicou muito a mostrar os equívocos do método historicista. Ele passou muitos anos escrevendo sobre a sua visão filosófica da economia e publicou em 1883 uma das maiores obras filosóficas do fim do século XIX, que são as investigações sobre o método da ciência social com referência especial à economia política, que é a principal contribuição de Menger no campo da economia, de 1887. A principal contribuição de Menger em teoria econômica é de 1871, que foram os princípios de economia política, que não foi bem aceito pelos economistas alemães, porque a ênfase era bastante abstrata também, embora Menger não seguisse a economia política clássica, mas era igualmente abstrata. Ele achou que havia um núcleo teórico na economia de aplicação universal, que não era observado historicamente, mas se aplicava a todos os contextos sociais. Os economistas alemães não gostaram disso. Apareceu uma querela metodológica envolvendo, de um lado, Menger, do outro lado, Gustavus Moller, no campo historicista. E esse debate é traduzido em uma sequência de cartas agressivas trocadas entre Menger e Schmoller. Então, esse episódio ficou conhecido como Batalha dos Métodos, ou na palavra alemã, Métodemstreit. Métodemstreit, ou Batalha dos Métodos. Então, são essas querelas metodológicas entre Menger e Schmoller. Menger se dedicou muito no sentido de convencer os alemães do papel do método abstrato na economia e publicou as suas investigações em 1873. Também deve-se levar em conta o aspecto interdisciplinar da economia histórica, ou seja, a economia histórica era uma ciência social mais ampla. Então, havia o historicismo também no campo da ciência social, no campo da ciência política, no campo da antropologia, em outros campos sociais. E aí, nós devemos situar as críticas que atingiram os cientistas políticos em geral. Então, você tem casos diferenciados que precisam ser identificados. Além dos economistas, dos economistas mais abstratos, a escola histórica e o método histórico foi atacado por outros cientistas de outras áreas. ou dos cientistas sociais. Veja, a escola histórica achava que o objeto de análise era interdisciplinar, envolvia economia, sociologia, ciência do direito, etc. Todo fenômeno socioeconômico tinha que ter um tratamento utilizando o conjunto das ciências sociais. Então, esse debate envolveu não só historicistas versus economistas abstratos, mas diversos outros cientistas sociais, que se opõem ao método excessivamente indutivo e historicista dos economistas da escola histórica. Veja, por exemplo, o debate da ciência política. Algumas figuras expressivas, como Johann Dreyse e Leopoldo Renck, que eram ligados à escola histórica alemã do direito, começaram a ser criticados pelos seus colegas por demais cientistas sociais, cientistas especialistas em jurisprudência, cientistas políticos, que fizeram a crítica à perspectiva historicista de Dreyse e Renck, que não eram economistas. Então, houve um conjunto de críticas que partiram de diversas ciências sociais que também abalaram o prestígio da perspectiva historicista. E aí, eu cito, nesse contexto, as críticas de Max Weber. O Weber foi muito importante em abalar a credibilidade da perspectiva historicista. inclusive a perspectiva que tinha fincado raiz nos próprios Estados Unidos. E o Weber, que teve uma passagem pelos Estados Unidos, também ajudou a reduzir o prestígio da perspectiva histórica, do método histórico, construiu as bases daquilo que se consagrou como método da investigação social, da sociologia, as bases que acabaram se tornando um paradigma da investigação sociológica ao lado da perspectiva marxiana. Então, o historicismo que no século XIX dominou a ciência social e a economia científica em vários países da Europa Central, principalmente de língua alemã, desapareceu de cena quando a concepção de ciência de Max Weber tornou-se dominante. Então, mesmo na Alemanha, o principal impacto do historicismo não foi a crítica dos economistas abstratos, foi o trabalho de um sociólogo que era alemão, que é o Max Weber. Vamos ver um pouco o conteúdo da crítica de Weber. A base da crítica metodológica de Weber aos pressupostos da escola histórica alemã é que ela não dá conta dos aspectos verdadeiramente sociológicos do fenômeno social. Os historicistas acreditam que são capazes de retratar a realidade tal como ela é. O que o Weber vai dizer é é possível retratar a realidade social pela mera observação, pelo mero estudo histórico? O Weber diz o seguinte, olha, para se construir uma ciência social que capte a realidade do fenômeno social, deve-se investigar o significado cultural dos eventos individuais e ver até que ponto esses eventos são determinados historicamente. mas é muito difícil identificar o significado cultural desses eventos simplesmente compilando análises históricas, acumulando monografias históricas. É preciso adotar uma perspectiva metodológica inovadora. O Weber vai dizer, olha, a pressuposição historicista de que a realidade social já se encontra estruturada, quer dizer, a tese de que no objeto da análise social existe uma estrutura orgânica, um sistema propositado que funciona como uma totalidade, uma entidade concreta, um organismo, isso é um pressuposto metafísico mal fundamentado. Ele vai dizer, olha, de fato, os pais fundadores da escola histórica alemã, lá na velha escola histórica alemã, como Wilhelm Rocher e Kauni, eles partiam de uma visão da sociedade que Weber critica e que ele classifica como bioantropológico, ou seja, ver a sociedade analogia ao próprio homem, analogia ao próprio organismo biológico, que a sociedade não é assim, a sociedade não pode ser visto como uma construção biológica, como um fenômeno biológico. Esse organicismo da perspectiva histórica guardava uma analogia com a constituição biológica que não poderia se aplicar no fenômeno social. Veja, eventos históricos e as ações particulares dos indivíduos de fato têm significado, é importante para o cientista social identificar esses significados, mas esses tais significados só aparecem num quadro referencial que deve ser construído pelo cientista social. Não existe uma realidade estruturada. O historicista quer identificar as ações particulares, os significados que compõem essas ações no pressuposto de uma realidade estruturada que não existe. Então, a base ontológica que se apoia os historicistas para analisar os fenômenos sociais específicos é mal fundamentada, porque não existe essa realidade estruturada. Então, é necessário um método que lide com uma realidade aparentemente caótica, que seja capaz de ordenar essa realidade sem, por pressupor, uma estruturação prévia, uma estruturação intrínseca da realidade. Esse pressuposto metodológico do historicista é refutado por Weber. Ele diz, no fundo, os historicistas se apegam a uma essência misteriosa, uma entidade metafísica, talvez seja a influência hegeliana dos historicistas que busquem esse fundamento metafísico. Ele vai dizer, negando a perspectiva hegeliana na ciência social, diferente de Marx, que se aproximou de Hegel, mas isso é uma outra história, a gente discutir em outro contexto, já foi discutindo HP1, na verdade, o que o Weber está dizendo é, é necessário, ao lidar com fenômenos sociais, utilizar-se novos conceitos. E aí ele propõe um conceito central no método da análise sociológica, que é a noção de tipos de ideais. O que seriam esses tipos de ideais? o Weber vai argumentar da seguinte forma, não se pode demonstrar cientificamente a existência do fenômeno social empírico de entidades concretas estruturadas em uma totalidade orgânica, pois o complexo social não se apresenta como um mundo organizado em uma rede de relações causais. Portanto, a realidade projetada pelas lentes do historicista é uma mera invenção criada por uma suposta intuição do investigador. Então, ele critica os historicistas por tomarem ideias que existem apenas na cabeça deles, na cabeça do analista, do cientista. Toma essas ideias que estão na cabeça deles como se fosse um fato real da história. Então, ele acusa os historicistas de trabalharem, de utilizarem dogmas e que isso, portanto, afasta o trabalho deles de uma análise verdadeiramente científica. Então, o cientista social deve partir do pressuposto de que não existe ou não obseja uma realidade na própria realidade uma racionalidade ou uma teia de causalidade inerente a essa realidade. Ele vai dizer, olha, a realidade social, de fato, é uma inexaurível avenida caótica de eventos, uma infinita multiplicidade de fenômenos com um vasto oceano de fatos empíricos. É caótico, portanto. Então, não adianta pressupor uma ordem, uma estrutura que de fato não existe na realidade. Se a realidade é um caos, como se pode enquadrá-la teoricamente? Como se pode desenvolver um ordenamento compreensível dessa realidade? Aí o verbo responde, pelo uso de construções mentais não empíricas. Então, cabe ao cientista social identificar conceitos não ambíguos, defini-los sistematicamente e utilizar esses conceitos como ferramenta para impor ordem ao caos. E o conceito central, construído, oferecido por Weber, é o de tipos ideais, que ele emprega como instrumento heurístico na investigação dos fatos sociais, que permite ordenar o fluxo caótico das ações concretas tomadas pelos indivíduos, mas que não se confunde com a própria realidade histórica. O tipo ideal, que não é real, como o próprio nome diz, é ideal, mas não é arbitrário, é algo que deve ter, digamos, uma eficácia no enquadramento e na explicação da realidade, é um instrumento de análise, um instrumento que permite um tipo de reconstrução abstrata do fenômeno social, um ordenamento analítico dessa realidade que depende explicitamente de julgamentos particulares do cientista. A ação do homem em sociedade, para Weber, é orientada pelos significados que o indivíduo carrega em mente, e tais significados dependem previamente de valores. O saber social, ele deve se preocupar com a compreensão dos valores individuais, e isso leva ao entendimento teórico da ação. O elemento-chave na compreensão do fato social é a ação humana, é ela que deve ser prioritariamente investigada pela teoria. Todos os conceitos da análise social devem ser reduzidos à ação humana. É o que se tornou conhecido como individualismo metodológico. Então, Weber, ele constrói as bases da perspectiva individualista, metodológica, no campo social, que depois vai ser empregado pela escola austríaca no campo da economia. Ele está presente, por exemplo, em Hayek e em Fomises. O Weber vai dizer, olha, não há estruturas supraindividuais, não há personalidades coletivas atuantes, não há um capital movido por leis intrínsecas, o economista, o cientista social deve buscar a explicação do fenômeno, do seu campo de análise, partindo apenas da ação humana individual. Esse é o individualismo metodológico. Uma visão que permite apenas indivíduos serem os tomadores de decisão em qualquer explicação dos fenômenos sociais. Já a escola histórica, que tem outra perspectiva, uma perspectiva empirista, historicista, se prende à representação de entidades coletivas dotadas de racionalidade e, portanto, ela deve ser descartada. O método está equivocado. E, de fato, essas críticas de Weber foram decisivas na rejeição da escola histórica, não só na Alemanha, como nos Estados Unidos, onde ela tinha fincado raízes também. Portanto, no século XX, no começo do século XX, a escola histórica alemã foi perdendo importância. Em especial, a partir de 1917, com a morte de Schmoll, essa escola praticamente deixou de existir como entidade própria. Não apenas no debate metodológico, mas em questões ou em questão de política econômica, as contribuições dos alemães foram sendo absorvidas. Em especial, os trabalhos dessa escola forneceram apoio teórico à ideologia de um Estado intervencionista na economia que eles defendiam. Então, se abandonou o método historicista, mas se manteve em algumas teses da análise histórica, principalmente a investigação do papel do Estado no desenvolvimento econômico. Além da defesa do intervencionismo, tinha a defesa das economias nacionais, o que a gente pode chamar de nacionalismo. De fato, ideias a favor do intervencionismo estiveram muito presentes na Alemanha do século XIX. Um Estado alemão forte era defendido no contexto que esse país se encontrava numa posição inferior em relação à Inglaterra, com a indústria menos desenvolvida. Apenas em 1870, os Estados alemães foram unificados num único país, estava atrasado em relação à concorrência e necessitavam desenvolver a sua indústria para compensar esse atraso. Ao lado da ênfase no papel ativo do Estado, a escola histórica era nacionalista. Então, defendia políticas que protegessem a economia nacional. E, além disso, tinha essa perspectiva que eu já comentei de ver a economia do ponto de vista da ciência moral. Então, a economia não é apenas a ciência que busca maximizar a riqueza, mas o desenvolvimento pleno de um indivíduo na sua vida social. Então, ela se opunha ao individualismo dos clássicos, ao espírito cosmopolita dos economistas ingleses do século XIX. E vai defender o dirigismo, a intervenção do Estado, o controle do Estado na economia. Então, o Estado deve estimular a industrialização, investir na melhoria de transportes, fortalecer a posição do país no comércio internacional, investir no capital humano, etc. Desenvolver a economia solidária, o aspecto moral da economia, tudo isso caberia ao Estado. Essa ênfase na moral, a economia moral, tem a ver com a boa distribuição da renda gerada na economia, a busca de um certo equalitarismo na distribuição da renda. Então, os historicistas alemães apegou que a atividade econômica deve ser moralmente justificada. Não é maximizar só a riqueza, não só o bem econômico, mas maximizar o bem moral. Nesse sentido, a produção não precisa ser a máxima possível, ela deve se dar, pelo contrário, em volume adequado, compatível com o padrão de distribuição de renda e de riqueza que atende a um critério de justiça. Nesse sentido, o Estado alemão deve estar vigilante, promover os valores morais na vida econômica. Então, a ação da política pública é favorecer o desenvolvimento material do país e, ao mesmo tempo, as condições do cidadão comum. Com isso, a política pública, o Estado, fortalece a lealdade do público, ele desempenha o papel deserador da eficiência econômica que é protetor do bem-estar dos cidadãos e tem, em contrapartida, a lealdade deles. Moria defende claramente essas teses. Ele diz, o Estado deve patrocinar reformas sociais de cunho paternalista de forma a promover a justiça econômica. O principal objetivo da política social é a distribuição de renda mais justa, advoga Moria. Eles, de fato, tinham essa preocupação com políticas sociais que cunhou o termo que eu já comentei de socialistas de cátedra. Não que eles advogassem teses socialistas, eles não eram socialistas, mas esperavam que as reformas sociais afastassem os trabalhadores da ideologia socialista, melhorassem a condição social dos trabalhadores e enfraquecessem o apelo de ideologias mais radicais no campo socialista. Então, eles assumiam posições de reforma social fruto de reflexões acadêmicas, não relacionadas diretamente com o embate social das ruas. Portanto, esses professores foram chamados pelos críticos e depois a peixa pegou, eles acabaram, eles mesmos se denominando dessa maneira, então eles ficaram conhecidos como socialistas de cátedra. Até a unificação alemã, que se deu em 1871, um ambiente acadêmico que era dominado pelo governo da Prússia, que era o mais forte dos 39 estados separados que constituíam a união alemã dessa época, tal como se estabeleceu após as guerras napoleônicas no início do século XIX. Desses estados, o mais poderoso era a Prússia. De fato, os principais representantes da escola histórica tinham estreita relação com os oficiais do governo prussiano com o Kaiser. Cargos elevados na vida acadêmica eram alcançados com a indicação governamental e o governo controlava a maioria das universidades. Por sua influência no Ministério da Educação, o Schmoller exercia uma pressão política esmagadora no ambiente universitário alemão. Os principais cargos acadêmicos eram a indicação dele, que acabou se tornando conhecido como o fabricante de professores. Além de atuar na academia, o Schmoller era o principal representante desse movimento social, o Verrein für Socialpolitik, que eu já comentei. Os economistas históricos retribuíam o apoio do governo às suas pretensões de poder na academia, defendendo teses que beneficiavam o próprio governo imperial da Alemanha. Então, os historicistas e o Schmoller defendiam o fortalecimento da presença de um Estado nacionalista, o fortalecimento do Estado. E, para atuar no campo fora da academia, desenvolveu esse Verrein für Socialpolitik, uma organização que defendia uma legislação social que favoreceria a maior presença pública em assuntos sociais e econômicos. Veja que a perspectiva deles não era a defesa de uma democratização da sociedade. O que eles difundiam eram valores como lealdade ao governo e certas práticas paternalistas que o governo oferecia como concessão em troca da lealdade e do apoio dos cidadãos. No plano da política econômica, os historicistas defendiam a tese que já havia sido lançada por Liszt, de um certo protecionismo que pudesse proteger as indústrias alemãs da concorrência do estrangeiro, principalmente as indústrias que estavam nascendo. É a defesa das indústrias nascentes, uma maneira de recuperar o atraso, desenvolver o parque industrial alemão, sem ter que enfrentar toda a concorrência exterior. Essa é uma tese importante que aparece principalmente em Liszt na obra em que ele desenvolve a defesa das indústrias nascentes. e os economistas históricos seguiam essa tese de Liszt. Defendiam, portanto, um protecionismo na linha de Liszt. Liszt dizia que as nações mais adiantadas tendem a criar obstáculos para o desenvolvimento dos países atrasados e que o livre comércio perpetuaria desigualdade. Sendo assim, o país que deseja passar de uma fase a outra do desenvolvimento deve contar com o auxílio do governo. É a teoria de Liszt das fases do crescimento em que o livre comércio seria bem-vindo apenas depois que o país atingisse a maturidade industrial. Ele não critica o livre comércio em absoluto, mas ele acha que o livre comércio favorece principalmente as nações mais desenvolvidas e a nação atrasada tem que aderir a um certo protecionismo para encurtar a distância, para tomar um atalho e se aproximar dos países mais avançados economicamente.